Olá pessoal, muito bom dia! Hoje eu gostaria de falar sobre a tensão à quadratura, o aspecto tenso entre a Vênus em Áries e Plutão em Capricórnio, que acontece entre os dias 25 e 29 de maio. O que significa isso? De que maneira a gente já está vendo isso no céu e de que maneira a gente pode se colocar diante desse desafio? São algumas das questões que eu levanto, que eu proponho nesse vídeo. Bom, sejam muito bem-vindos para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal da Astróloga, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Bom, minhas amigas, principalmente, por que setas dizendo cuidado, um luminoso em neon, bem grandão, cuidado? Por que a gente está com o arquétipo do feminino, que é a Vênus, num signo de tensões, que é a Áries, numa tensão ainda maior com Plutão em Capricórnio? O que significa isso tudo? Bom, a Vênus é o arquétipo do feminino, portanto, isso abraça mulheres, meninas e mulheres trans também, ok? A questão é que essa moça está em tensão com Plutão, que por sua vez é deus dos submundos e na narrativa mitológica é ele quem vai à superfície para raptar Cori, a menina Cori, a pura filha de Deméter, deusa da agricultura. Aí o que acontece? Ele vai para os infernos de Hades, para o próprio Hades, que é o seu território, o Wonderworld, e ali ele se casa com essa moça que recebe o nome de Persephone, portanto, ela se torna a deusa dos submundos, junto com ele se torna sua companheira. Como eu escrevo no texto de hoje, o rapto é um eufemismo para estupro, ok? Tanto é que há várias esculturas e obras cujo nome seria o rapto de Persephone, mas na verdade é o estupro de Persephone, porque a gente vive num planeta machista, onde se acordou em algum momento, né? Foi de acordo comum que certas expressões devem ser suavizadas para o bem do masculino e aí o feminino não acorda, não atina para o óbvio. Então, na verdade, não é o rapto de Persephone, é o estupro de Persephone, ainda que a gente esteja falando de uma situação, de um estupro não necessariamente físico, mas às vezes a gente está falando de uma situação de um profundo abuso e de uma profunda manipulação psicológica, ok? E que acontece no reino de Hades, num território muito profundo para a psicologia yunguiana, dentro de uma perspectiva que nos atravessa, inclusive, inconscientemente. É algo que mexe profundamente conosco, em termos de experiência, obviamente. Interessante e sincrônico, né? Está acontecendo em sincronia, no céu e na terra. Nessa semana a gente está vendo uma série de notícias sobre questões ligadas ao feminino, situações de violência contra o feminino, especialmente no Brasil. Eu achei curioso porque essa semana a gente teve um caso muito emblemático, muito específico, muito curioso e que eu queria levantar aqui é o caso da menina do interior de São Paulo, né? Que foi mantida em cárcere privado e foi tatuada no rosto com o nome do namorado. Ele a sequestrou e a tatuou no rosto. Como eu escrevo no texto, o caso chocou o Brasil, está sob investigação, né? E a mim, me parece, e isso é muito interessante porque tem total conexão com a psicologia yunguiana, com uma encenação na vida real do mito. A moça foi raptada, levada para o reino de Hades, em cárcere privado, e ali ele tatua, né? Como quem estivesse, digamos, exigindo a propriedade daquela mulher para si, para que ela nunca mais o esquecesse, né? Como eu escrevo no texto, E quando volta à superfície, a moça estampa no rosto o nome do seu algoz como alguém que exige, né? Como se fosse o dono dela. Uma ação que incide diretamente sobre a identidade da vítima, o rosto. É a cara da gente, justamente na identidade da moça, né? E é o que torna a situação toda muito mais macabra, sombria e violenta. Mas algumas coisas, eu gostaria de levantar alguns pontos com relação a esse caso. Porque a moça ainda é muito nova, ela só tem 18 anos, ela é uma adolescente. E isso me chamou muita atenção, né? Porque a moça, numa situação de extrema violência, tem preferido se expor publicamente. Qual o sentido de mostrar deliberadamente a ação do atroz? Ah, essa ação atroz, perdão. Com o nome do namorado estampado no rosto. Algo que incide diretamente sobre a sua personalidade e a sua identidade. Qual o sentido disso, né? Algumas vítimas prefeririam se preservar. Ela, com o apoio ou não da família, decidiu tornar isso público. Algumas notícias mais atualizadas dizem que ela preferiu se expor para, com a ajuda pública, conseguir dinheiro para advogado, para extração da tatuagem no rosto. Inclusive, conseguiu a ajuda de uma grande jornalista, que foi a Sônia Bride, nessa missão, para poder retirar a tatuagem. Agora, eu me pergunto se não haveriam outras possibilidades dessa moça conseguir ajuda e apoio. Porque há vários grupos de apoio a mulheres. Ela é extremamente jovem. E, no final das contas, ela passou por uma violência. E a situação, quando sai do reino do privado e vai para o reino público, é uma outra situação de violência. Como eu escrevo no texto de hoje, perdão, e a mídia, tão ávida, não é, por audiência, como o cérebro, né? O cão de três cabeças que guarda a entrada do Hades, está ali, né, explorando a notícia, até não poder mais. É o que a gente chama de circo midiático, ou espetacularização da violência. A gente já está vendo isso há muito tempo. Isso faz parte de ser um dos pilares da mídia, especialmente no Brasil, que é uma mídia muito espetaculosa, né? Que vai no cerne de questões que deveriam continuar na vida privada. Não deveriam ser tornados públicos. Aí você pode levantar o seguinte questionamento. Não, mas ela está querendo alertar outras mulheres. Outras vítimas podem desejar alertar outras mulheres. Olha, justamente, horas ou dias, depois de um evento como esse, não é hora de ajudar outras mulheres. É hora de acolhimento. É hora da vítima ser acolhida nesse momento. Depois, no futuro, quando ela tiver uma percepção mais clara do que lhe aconteceu e tiver o desejo de ajudar alguém, sim, ela pode fazer isso sem sombra de dúvidas, mas não produzindo uma segunda violência logo na sequência. E a mídia também produz essa violência no sentido de expô-la ao máximo. E não são questões muito delicadas. Caso isso aconteça com você, caso isso tenha acontecido com você, reflita sobre todas essas questões. É uma violência atroz e a pessoa não precisa passar por isso duplamente ou triplamente, nem se expondo, nem se permitindo ser exposta pela mídia. Isso é muito sério e isso produz danos, camadas e camadas de dificuldades. Como eu escrevo no texto da vítima, isso pode, inclusive, atingir grandes dimensões e prejuízos incalculáveis para o futuro da vítima. Há muitas semanas a gente está vendo vários casos sendo explorados. A história da moça com o mendigo. Aquilo foi de uma exploração, um circo. Aquilo foi um circo de um tamanho. Qual é a necessidade daquilo? Isso esbarra no que eu falei ontem, sobre a necessidade ética e moral, mais do que necessária, nesse momento que a gente está vivendo no mundo. Ontem a gente estava falando sobre isso, um trecho do livro do Jung, falando sobre influência, sobre influenciar pessoas. De que maneira a gente quer influenciar pessoas? Pessoas que têm como responsabilidade, que são comunicadores, têm como responsabilidade a comunicação. De que maneira você quer influenciar as pessoas? A base disso? A base da desgraça dos outros? E você que consome esse tipo de notícia, você concorda de continuar consumindo? Porque no fundo, no fundo, está consumindo, mas está sendo consumido pela mídia e alimentando medos e energias que são péssimas, negativas, sabe? Que são muito nocivas para a vítima, para a sociedade e para todos nós. Se a gente quer debater sobre esse assunto, a gente precisa debater num nível mais profundo, mais sério, mais responsável. Tendo ética com a gente e com os outros. Então tudo isso é muito importante. Estou eu aqui falando de Plutão, dessa figura danosa, perversa, malévola, que pode estar na figura de um homem e pode estar na figura de uma instituição. Pode estar em várias figuras que são super sombrias, ardilosas e vão violentando a vítima sem que ela perceba. Essa é a questão. Ok? Tocando em frente, como a tendência do céu é para o agravamento destas questões, que estejamos atentos aos próximos dias. Pois é como se Plutão estivesse à solta em busca de sua vítima com sorte, atrás de sua rainha. Como esses dias são dias muito irracionais de costume, que o feminino se cuide. Aí não é hora de tentar impedir Plutão. Quem impede Plutão? Feminino que se cuide. Evite lugares escuros, evite pessoas sombrias, situações que não estão muito claras. Não siga em frente. Confie na sua intuição. Cuide-se. Diante da inconsciência, da irracionalidade, do primitivismo e da perversidade de Plutão, sobra para as mulheres a consciência. Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Às vezes o algoz, e na grande maioria das vezes o algoz não tem consciência, muita consciência do que está fazendo, a não ser que seja triplamente perverso. É da responsabilidade da mulher. A consciência do que está acontecendo e o autocuidado. Cuidado com ela e cuidado com as outras mulheres ao seu redor. Nesse momento, sororidade é fundamental. E que cada vez mais a sociedade reveja a questão da misoginia como uma sombra social que se revela a cada dia e que precisa ser tratada. Para fechar a situação, se tratando de economia, aí a gente vai em outra direção, porque a Vênus é a deusa dos pequenos benefícios. Então, se tratando de economia em dias, são alguns dias, atravessa o final de semana com a Vênus em mau aspecto com Plutão, a gente também pode estar falando de momentos de grandes reviravoltas financeiras, instabilidades nos mercados financeiros e por aí vai. É isso. Espero que isso faça sentido para vocês. Cuidem-se, especialmente meninas, imaginando que a Vênus não é necessariamente uma mulher. É um arquétipo feminino que também está presente nos homens. Enfim, deixem seus comentários. Eu queria saber, o que eu deixo aqui são reflexões, pontos abertos para a gente discutir toda essa questão. Não tenho opinião formada sobre uma série de pontos em se tratando desse acontecimento específico. A gente pode trocar, tá bem? E a gente se encontra de novo na semana que vem. Um ótimo final de semana em segurança para todos nós e todas nós. Que o céu nos guie e que o amor, acima de tudo, nos transforme.